E aí, managers, beleza? Bora lá pra mais um vídeo do canal e dessa vez iremos montar um timaço pra amitar bastante na rodada 20 do Cartola Só que antes queria contar muito com o seu like, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal caso não sejam inscritos E pra quem sempre me pergunta a pontuação da rodada anterior, fiz 64 pontos, uma pontuação aí razoável já que a rodada foi benzicada, a rodada anterior Então foco aqui na rodada 20, vamos no esquema tático padrão, 4-3-3, começando aqui pelos atacantes No ataque não tem o que inventar, galera, a rodada é excelente, a rodada no qual temos o Galo, Flamengo e Palmeiras como os principais favoritos Então logo de cara vejo o Hulk como uma boa opção no ataque, Pedro e o Estevam Pra mim é o ataque ideal e tem que ser o ataque mais escalado da rodada Ah, mas Matheus, eu não quero ir com o Pedro, eu não quero ir com o Hulk ou o Estevam, quero ousar Então umas boas opções aqui, o Everton Cebola é uma delas, enfrentando Vitória Temos também o Paulinho, companheiro do Hulk, também é uma boa opção, só que o Hulk é bem melhor, mais seguro É Luiz Henrique também, atacante do Botafogo, enfrentando o Cruzeiro Observe aqui que nos últimos 5 jogos o Luiz Henrique mitou em 4, então um aumento é muito bom do Botafogo E também um aumento é muito bom do Luiz Henrique Pra quem quiser apostar que na boa fase dele é uma boa opção Temos também, galera, o Elinho, atacante do Bragantino contra o Fluminense E também o Lucero, cadê o Lucero? O Lucero tá um pouco mais assim, ó Lucero enfrentando o São Paulo também, considera uma boa opção Pronto, escalamos o nosso ataque, agora eu vou dar a fecha de capitão pro Pedro Mas claro, caso tu queira Estevam, o Hulk como capitão, ou até mesmo a Rascaeta Estará bem servido Agora aqui no meio campo também não tem tanto segredo, galera Rascaeta unânime, Scarpa também unânime Aí o seu terceiro meia, o seu último meia, você fica aqui entre o Pochettino Uma boa opção, Felipe Anderson também, uma baita opção E também, claro, o Della Cruz Só que o Della Cruz tá jogando bem mais recuado e fica refém apenas de desarmes Por isso que eu vou com o cara mais ofensivo Que é o Felipe Anderson do Palmeiras Já que o Veiga não vai jogar, então Acredito que ele vai chamar a responsabilidade e o protagonismo O Palmeiras ao lado do Flamengo e o Galo são os principais favoritos da rodada Mas quero deixar uma ressalva aqui pro Pochettino Pro Gerson também, meio campo do Flamengo, considero uma boa opção E de fato é isso, galera No meio campo, pra mim, essas são as melhores opções Sendo bem direto mesmo Já que na defesa, pra mim o melhor SG da rodada é o do Palmeiras Então vou focar minha defesa nos jogadores do Palmeiras Mas, falando sobre laterais, queria indicar o Guilherme Arana Que é um cara bem ofensivo, porém a probabilidade de SG do Galo é baixa O Galo vem com certas dificuldades defensivas Tomando muitos gols, principalmente em casa Então não vou com o Arana por conta disso Juninho Capsaba também considera um bom SG Apesar do Fluminense ter melhorado Só que o Fluminense vem com dificuldades na criação, galera É um time que cria pouco Nos dois últimos jogos venceu pelo placar magro Então considero o Juninho Capsaba um jogador muito bom pra rodada Já que é bem regular e desarma bastante 41 desarmos em 14 jogos Mike do Palmeiras, pra mim um dos melhores nomes E o Vanderlando Palmeiras também Essa dobra do Palmeiras aqui é perfeita pra rodada Porque o Palmeiras é o principal SG para rodada Então vou com o Mike e o Vanderlando Só que quem não quer ir com o Mike e o Vanderlando Temos os laterais do Flamengo Só que entre a defesa do Palmeiras e a do Flamengo Qual você acha mais segura pra manter o SG? Na minha opinião, Palmeiras Palmeiras tem uma defesa sólida Ao contrário do Flamengo Que basicamente todos os jogos tomam gol Inclusive o time do Atlético Goianiense Apesar de estar sendo o lanterno do campeonato Mas o Atlético Goianiense geralmente não cede a SG É um time que tem dificuldades na parte defensiva Mas na parte ofensiva geralmente funciona Marca gols Por isso que eu prefiro até mais a defesa do Palmeiras Porque a defesa do Palmeiras é mais segura E enfrenta um time aqui que é o Vitória Que tá entre os piores ataques do campeonato Então resumindo Palmeiras, principal SG para rodada Por isso que eu vou com todos os defensores do Palmeiras, galera Vou com o Gomes, vou também com o Vitor Reis Inclusive o Everton também Mas caso eu não queira fazer essa loucura Pode também focar na defesa do Flamengo Mesmo sabendo que a defesa do Flamengo não é segura Mas se enfrenta o Lanterna Então é o segundo colocado contra o Lanterna Então isso pode acontecer E mantém o SG Mesmo sabendo que geralmente não acontece O Flamengo basicamente toma gols Todas as partidas Por isso que eu vou aqui Deixar no SG do Palmeiras E o Everton será o meu goleiro Mas claro, temos o Ross Que é uma boa opção aqui, galera Temos também o João Ricardo Eu gosto do João Ricardo É um goleiro que funciona muito bem nos jogos em casa Que atua muitas defesas Tem 73 defesas em 17 jogos E também para quem quiser usar um pouquinho mais Ser um goleiro João O time do Botafogo vem com a defesa Sólida nos jogos em casa E com certeza será bem exigido Então fechamos assim, galera Nosso técnico será O Abel Eu não quero ir com o Abel Vai com o Tite mesmo Tite ou até mesmo Técnico do Galo Só que na minha opinião Tite é melhor que o técnico do Galo Gabriel Melito para a rodada Então fechamos assim, galera Bora montar o nosso banco aqui Rapidão Eu vou aqui com o Flaco Lopes no banco No meio campo Temos boas opções aqui no banco Eu vou com o Gerson do Flamengo O nosso banco de reservas Agora aqui na zaga Aqui na zaga, galera Não tem tantas opções Até porque o Vitor Reis é bem barato Mas eu vou aqui com o Brits Na lateral Iremos com o Varela Cadê ele? Tá aqui Varela E no gol No banco Eu vou com o goleiro Rossi do Flamengo O Flamengo também é um dos cotados SG's para a rodada Confirmamos o nosso time E ficou assim, galera Eu peço que vocês me sigam lá no Instagram A rodada já fecha o mercado amanhã No caso, já terá jogos no sábado Então peço que vocês me sigam lá Para ficarem por dentro de todas as dicas para a rodada Estou com Pedro, Estevão, Hulk Arrasqueta, Felipe Anderson, Scarpa Toda defesa do Palmeiras Banco com Rossi, Varela, Brits, Gerson e Flaco Lopes Então essas dicas foram bem diretas ao ponto, galera Não tem tanto o que inventar Uma rodada que está muito boa No qual temos o Flamengo Palmeiras e Galo como os favoritos Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe o like Se inscreva no canal E eu vou ficando nessa Partiu, falou E fui!